E começa o segundo tempo da final da Copa da Inglaterra, o Manchester Arms perde por 1 a 0 e mais do que nunca precisa contar com o crack Elton Jr. Ah, você gostou? Elton Jr. que me deu de presente, maravilhosa, né? E você viu? Todos os meus convidados vieram até o Jesus. Vai, vai. Olha o Kenny, tocou pro Elton! Gol! 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 É gol! 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 É o gol! Enlouquece a torcida do Arms! Comemora o artilheiro! Meu Deus, lá vem ele de novo! Eu sou o Elton Júnior. Vai fazer o segundo. Travado na hora, gata no chão. O Elton está impossível. Passou por um, passou por outro. Pedalada, falta! Olha, vou te contar, para parar o Elton hoje, só derrubando mesmo. Ai, meu Deus. Estou caçando o meu menino. Calma, meu. Calma. O Elton se estranhou ali, hein? Ele está nervoso, é o craque do time. Sabe que todo o peso está nas suas costas. 47 minutos do segundo tempo, meus amigos. O juizão apita. Monteiro faz a cobrança. Entrou! E o Elton ficou caído. Júlio, estão matando meu filho, minha Codinho. Olha, parece que foi sério, hein? Caraca, mano. Eu tinha tomado um porradão, mané. Um porradão feio. Aconteceu a mesma coisa com o Titico no estadual de 87. Bom, mas esse Titico aí ficou bom, né? Ficou. Só que ele perdeu a visão do olho esquerdo. E teve que abandonar a carreira. Qual foi, cara? Que isso? Isso vai acontecer com o Codinho, não? Não, não. Tem mó cabeção, está protegido. É, vamos torcer para que nada de grave aconteça com ele. O Elton é o cara do campeonato, fez o gol do título. E nesse momento ele está saindo desmaiado. Que história, meus amigos. Que história. Vamos olhar a mão só. Eu, eu, aqui. Pai. Fala, filhão. Caraca, eu estou morto? Não, você está desmaiando. Pô, vários flechas passaram na minha cabeça, várias imagens da minha vida, parou em você. Por quê? Eu não sei o que te dizer, eu só consigo pensar em frases manjadas, segue sua vida, segue seus sonhos. Ai, que sonho que devo ter. Ué, como é que eu vou saber, eu, tio? Vai. Espera aí. Ué, pai. O que é tudo isso? Não, 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 não. Calma ali, amor, só um mal. Ai, que tá, vou comer a manada, porque eu sou assim. A manada. A manada. Meu filho, tá acordando. Graças a Deus. O que que tá acontecendo? Você não lembra, meu filho? Deve de ter dado amnésia, algum dano cerebral, doutor. He's a good? Yes, buddy, he needs to rest. He's fine. Don't worry. It was a great match, my son. You were perfect. Outro? O que que? Peixinha, todo organizadinho lá, e a gente aqui tenta que eu lepo um banho de homens de chumbo. Cala a boca, moleque. Tá geral preocupado com o que eu tinha aqui já. Não, tá muito. Mas o que que tem a coisa a ver com o que eu... Alguma notícia do meu irmão? Não. Bora entrar lá na marra, porra. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado pela ira. O que é isso? Seu tisu, a arte da guerra. O que é isso? Elton is okay. Tô cansado, mãe. Eu imagino, meu filho. Você correu feito um louco, tá todo malamanhado, mas olha, daqui a pouco o médico chega, te libera e a gente vai pra casa e você descansa. Não, mãe, tô falando desse circo todo, desse time aqui, mãe. Esse lugar esquisito, essa comida esquisita, frio aqui... Que conversa é essa, menino? Acho que o dia deu pra mim. Psss, para de falar besteira. Tanto que eu pedi pra ir me exagerar nesse sublingual. Eu vi meu pai lá no campo. Teu pai já morreu, não te avisaram? Ele disse pra eu entrar dos meus sonhos. Isso aqui é um estádio, não é centro espírita, não. Quero voltar pro Brasil. Eu vou chamar o Júlio pra ele trazer o médico aqui. O que trazer médico aqui, mãe? Por que tu não leva a sério o que eu tô falando? Porque você fica ouvindo conselho, gente morta. Tu trabalha com o nosso lar? Ô, Júlio! Mozico, fica bem, tá? Eu tô aqui no torcida. Você é guerreiro, você é valente, você é 100% do coração. Conta comigo, viu? Sempre. E confia. Beijos de luz e de cura da sua sassá. Tá aí, tá aí a bela mensagem de apoio de Sarajani para Elton. É, e tem uma coisa importante a ser dita sobre esse relacionamento Elton-Sarajani. Desde que eles terminaram o relacionamento, o Elton está invicto. Olha aqui, eu tenho estatísticas aqui. São 12 vitórias e 4 empates. É, não é nada, não é nada, não é nada mesmo, né? É, mas se a gente pegar os números da Sarajani, a gente vai ver um crescimento ainda mais expressivo, né? Ela aumentou muito o número de seguidores. É verdade. E acabou de fechar uma parceria com uma marca de biscoito fit. Para os espectadores de São Paulo, biscoito é o que vocês chamam de bolacha. What is your name? Sério isso, filho? Procedimento padrão. É isso, meu filho. Responde direito, entendeu? Elton. And do you know what day it is today? Isso aí a professora Lidyan já te ensinou, né, filho? Sunday, meu filho. Sunday. Elton. You know where you are? Gente, vocês estão sendo mesmo que eu sou maluco? Que ridículo isso. Eu não sei. Você deu pra ver seu pai agora, depois de 17 anos, ele tá morto. Ah, é, mãe? Tô tão maluco. Você tem razão. Tô malucão. Tô very crazy. Entendeu? I'm very crazy, doutor. Very, very crazy. I see that thing. I see that thing. Elton. Elton. Para aí. Olha isso, meu irmão. Elton. Ai, gordinho. Se liga no moleque, ele é meu. Ele é o gordão. Serião, serião. Ah, isso aí é o árabe. Um dos preparadores físicos do time. Meu irmão disse que ele tá aí só porque é amigo do russo. Ah, entendi. É tipo vagabundo, né? É tipo gente que vive de ficar na aba de rico, você tá ligado? Gente russa. Aham. É tipo a gente, né? Só que é árabe. Ah, tipo a gente, mas com cara de psicopata, né? O pacar é grande, né? É, se liga. E aí, psicopata! Calma, faz isso não, mano. Como é que tá aí mamando a teta do russo? É. O que você dizer... É, é... Problema mental. É. É, é. Mas tá, tá, show. É, não, tem nem cara de psicopata não. Tá, show. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Meu Deus, interna! Tudo bem? Cheio, não? Claro que não! É o teu Júnior, resolveu ficar maluco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica aí, fica aí que a gente vai falar com teu irmão. Aí, ô. Quem sou eu? Quantos dedos tem aqui, moleque? Olha a mesma quantidade de dedos que tem aqui, ó. É, e tu? É a cara mais feia que eu já vi no mundo, moleque. Tá lá, tá cansado aí. Caraca, a porrada de jornalista, ele quer a notícia dele, ele o quê? Aqui, ó. Aí, brincando de fingir que é maluco, maluco. Aí, já tá maluco ele já, né? Parabéns. Viu, Elton? Graças a sua brincadeirinha, o médico tá achando que você tá sob efeito de alguma droga. Ah, então ele que tá sob efeito de alguma droga, cara. Que eu tinha careta, né? Isso aí todo mundo sabe, né? É bom que seja mesmo, porque ele pediu um exame de DOP. Elton, se der positivo, o russo pode até romper o teu contrato. Isso dá justa causa e vamos ter que voltar pro Brasil. Tudo bem. Quando é que eu faço o exame? Daqui a pouco, é só o tempo do enfermeiro trazer o material aí pra você colher a amostra. Relaxa, eu vou fazer o exame, sim. Aí, tá baladão, hein, velho? Ele fica tonto, né? Aí, pô, você já pensou se tu faz esse exame? Esse pé eu com certeza só vou. Moleque, ele não tem nem exame pra pegar essa banconhada toda. Tá maluco? Moleque, me darei teu xixi, mano? O que é isso, Altinho? Tá curtindo essas paradas agora? Thanks, man. Aí. Olha aí, amigo. E aí, Elton? Agora é só ir ali no cantinho e... Não, tô ligado, Julio. Pô, isso aqui não é meu primeiro exame de DOP, não. Mas é o mais importante. E tu, amigão, vai ficar aí? Não percebeu que isso aqui é um momento íntimo, não? Será que você não pode esperar lá fora? Agora eu vou mandar eu ficar. Então eu fico, ué. Enfim... Pô, que é isso? Eu vou muito mais louco, doido. Pô, tanto em mim, pô. Pô, muito louco hoje, né? Esse moleque é muito doido. Fica com esses negócios dele aí, pô. Que é isso, mano? Pô, que é isso? Ele vira a ver, pô. Que é isso? Pô, nice toitar, hein, cara? Nice tosuit também, pô. Ai, do you like celebration? Do you like football? Ah! Ele tosse o meu gê! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Por que a gente não aproveita e vai pro seu quarto fazer a nossa comemoração? Tá mais longe. Os meninos vão ver. Eu acho que eles não estão muito preocupados com isso agora, não. Tá aí, vou na frente, tá? E daí você vem pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá trabalhando já, né? Vem. Ó, te falar um negócio? Tu precisa transar. Tá certo. Vai te ajudar, mano. Tá bom. Precisa transar, pô. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Vamos que o Oromov quer te ver agora no clube. Agora? Agora. Ele disse que tem algo muito sério pra falar com você. Um minutinho, então. Tá? Um minutinho. Mãezinha? Mãezinha? Acho legal você apresentar umas amigas pro Júlio. Ele tá muito estressado. Tá? Tchau. Tchau. Essa senhora dos laicos alcançada, meu filho. Que alegria. Ah, mas... Peraí, peraí. E o outro top? Não pode saber pra pôvido. Ante topinho. Márcio, como já... Tchau. 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 Não, sim. Vou fumar assim mesmo. Carolina, amanhã você vai cobrir a chegada do Elton, tá? Ah, não vai dar, Raquel, porque eu tenho que editar uma matéria giga. Eu também não tenho a minha kenapa para o jogador mimado. Carolina, você sabe que na minha época, não tinha esse negócio de mulher cobrir é esporte, né? Então trate de dar valor ai... sorrindo hein?! Tá bom, Raquel. Tá bom. Babaca. É verdade. Eu tô pendurando as chuteiras. É isso. Também não tem mais volta agora. Consente-se nos pontos fortes, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. O que é isso, doido? Santizu, eu não queria que esse peso todo ficasse acima de você. Ninguém mandou tu não jogar nada. Vem, fala. E achavam que eu era o craque, hein? Entendeu? Eu não sei o que tu viu ali, mano. Relaxa, Altinho. Eu vou te ajudar a sair dessa, irmãozinho. Pode confiar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, Altinho? Sabe aquele lance do videogame que o primo Thayson tava querendo? Então se der algum problema lá na coisa da alfândega, algum negócio assim, fica tranquilo que a multa eu pago. Paga. Como que você vai pagar, moleque? Pô, eu tenho dinheiro da mesada ainda. A gente paga o teu dinheiro. Relaxa, ele logo resolve isso aí, ele paga, tá tudo certo. Fernando, tem uma coisa aqui pra gente agora. Gelson, o matador. Ele foi escalado depois de meses se recuperando de uma lesão. É o novo reforço do departamento médico. O que é isso? A piada é cruel, mas procede, né? Porque o menino é zicado, né? Mas é matador. É uma lesão atrás da outra, é matador. Mas agora, peraí, peraí, calma aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Gelson, porque agora nós temos informações sobre outro craque, que é o Elton. Nossa queridíssima Carolina Andrade está no aeroporto e vai trazer mais informações pra gente. E aí, Carolina, o nosso cracaço já chegou por aí? Sim, Almeida, o Elton já chegou. Parece que alguém na comitiva dele teve um probleminha na Polícia Federal com a bagagem, mas ele já está vindo pro portão do desembarque. Estamos todos ansiosos, aguardando o craque. O craque. 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 Aqui já chegamos, desembarcamos aqui. Você está onde? Batidãozinha. Elton, por que você voltou pro Rio de Janeiro? Por que eu estou pensando em... Surpresa. Foi, segurança, me ajuda aqui. Não, não, eu já estou indo. Falta um recogido. Depois outra hora a gente fala. Precisa, precisa recorrar. Estou indo, estou indo. Carolina, tudo bem aí, Carolina? Está sim, Almeida. Segue daí, com vocês. É, rapaz, parece que descobrimos o que fez Elton voltar, não é? E agora vamos para um rápido break e na volta falaremos sobre paixão e futebol. É possível conciliar as coisas? Não confundir com paixão pelo futebol, que é outro assunto que nós já discutimos aqui. Paixão e futebol. Dê a sua opinião, dê o seu palpite na hashtag Futebol News. Futebol News. Filho, você sabe que se tu não largar o futebol, tu vai acabar com tudo. Isso aqui, né? Filho de exagero, meu. Que isso? Dinheiro não é problema para a gente, não. Não é assim, não. Se tu romper o contrato, o Russo vai te cobrar uma multa recessória. A gente vai ficar tudo zerado, tudo falido aqui. E se quem romper foi ele? Não se preocupa, não, que a gente não vai ficar pobre. Me preocupo, sim. Sabe por que eu já fui pobre? Eu sei bem de onde eu vim. E pra lá, eu não volto nem pra pegar impulso. Olha quanta gente depende de você, meu filho. E um bando desocupado que não tem nem pra onde ir. Eu não sei, meu. Então, se você sabe, larga de besteira. Vamos descansar, rever os amigos e voltar logo pra Inglaterra. Relaxa que eu já tenho um plano. É disso que eu tenho medo, Elton. Porque pra Inglaterra eu não volto nunca mais. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri